Olá, olha eu aqui de novo. Hoje é quinta-feira, dia 26 de abril e começa agora mais um giro de notícias da Folha de Boa Vista. A gente começa essa edição do giro com uma notícia triste. Na noite desta quarta-feira, dia 25, uma criança indígena de 3 anos da etnia Yanomami morreu por conta de complicações causadas por um quadro de desnutrição. O fato aconteceu em um acampamento improvisado que fica às margens da Avenida Brasil, perímetro urbano da BR-174, próximo à sede da Polícia Federal. A criança chegou a ser socorrida e levada ao hospital infantil, mas não resistiu. Por volta das 7 horas desta quinta-feira, o corpo de um motociclista identificado como Manuel Gonçalves Pedrosa, de 39 anos, foi encontrado às margens da BR-432, no município do Cantar. O homem possivelmente tenha sido vítima de acidente de trânsito, uma vez que não há sinais de violência. A moto estava ao lado do corpo, que foi removido à sede do IML para ser examinado. Vamos falar de saúde. As ações de prevenção a malária estão sendo intensificadas esta semana nos estados da Amazônia. Para você ter uma ideia, o número de casos confirmados da doença chegou a quase 175 mil em 2017, considerado um aumento de 48% em relação aos casos de 2016. Essa edição do Giro fica por aqui. Eu agradeço mais uma vez a sua companhia. As principais notícias do Estado você confere a qualquer instante no site www.folhabv.com.br ou na folha impressa de todos os dias. Até mais!